Fala pessoal, dando continuidade ao assunto os fatores climáticos e o cultivo protegido na produção de hortaliças, nós vamos ver agora a parte 4 deste assunto, onde nós vamos abordar como tópico principal os aspectos teóricos e práticos das principais técnicas de cultivo protegido de hortaliças. Em especial nessa parte 4, nós vamos ver um pouquinho sobre o telado e sobre a cobertura do solo. Então vamos lá, aspectos teóricos e práticos das principais técnicas de cultivo protegido de hortaliças. Então a primeira das técnicas que a gente vai conversar um pouquinho é a respeito do telado. Então nós sabemos que os telados são estruturas bastante simples, são confeccionadas em madeira ou alvenaria e que são cobertas com telas de material plástico para propiciar ambientes mais adequados para o cultivo de plantas. Vejam, essas telas são perfuradas. Então pelo fato de serem perfuradas, nós conseguimos propiciar um ambiente mais agradável para o desenvolvimento da planta. Mas esse controle ambiental, ele é parcial, não é um controle total. Então essas telas, elas são confeccionadas de um material resistente, durável a um polietileno de alta densidade, que não absorve umidade, sendo tolerantes aos fungos e à salinidade e aos defensivos agrícolas. Então tomem cuidado, existem diferentes materiais aí na praça, no mercado, para a gente poder pegar e comprar. Existem materiais aí, telas de sombreamento, são vendidas como telas de sombreamento, alguns materiais feitos de raf, são materiais muito ruins e de baixíssima durabilidade. Então os materiais, as telas confeccionadas aí em plástico, eles são plásticos de alta densidade, elas são mais duráveis, duram aí 10 anos, 15 anos, se forem bem manejadas. Então apresentam-se em variadas cores e índices de sombreamento, sendo predominante a preta com índices que vão de 18% a 80% de retenção de luminosidade, com durabilidade aí acima de 10 anos. Nessa imagem aqui nós conseguimos ter uma ideia das telas que tem disponíveis no mercado. Eu falei que, a gente falou no slide anterior, que as pretas são as principais. É verdade, né? Então aqui nós temos o sombrite preto 18%, o que significa um sombrite 18%? Significa que ele vai deixar passar de luminosidade 82%, então ele retém 18%, ele está retendo aquilo que ele indica. Então o sombrite 30%, ele retém 30% da luminosidade, um 50%, retém 50% e assim por diante. Tá bom? Vemos aqui um de 60%, 70%, 80%. Bom, aqueles que são mais utilizados para a agricultura, para a produção de hortaliça, quais são? São o sombrite 30% e o sombrite 50%. O que eu gosto de indicar mais é esse aqui, 30%. Principalmente para a parte de produção de mudas. A gente tem que tomar muito cuidado com a utilização desse de 50%, porque a gente encontra muito ele no mercado. Só que não foi apenas uma vez que eu presenciei, por exemplo, mudas muito estioladas em algumas propriedades. A gente fez algumas visitas em várias propriedades de produção de hortaliças. E o pessoal utilizava esse sombrite 50% e as mudas apresentavam aspecto estiolado. Então quando a gente transplanta muda estiolada para o campo, é uma muda mais susceptível à incidência de praga, de doença, à mortalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deem preferência para um sombrite 30%, tanto na fase de produção de mudas, quanto de cultivo de plantas. Você pode utilizar o sombrite também durante o ciclo todo de desenvolvimento da planta no campo. Há vários estudos, pesquisas a respeito disso, principalmente para hortaliças folhosas, em especial alface. Pesquisas desenvolvidas na região centro-oeste, mesmo no nordeste, em Pernambuco, lá no Rio Grande do Norte, aqui no Ceará mesmo, já foram desenvolvidas algumas pesquisas onde eles indicam alguns sombrites para a produção da alface durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Vejam aqui que existem sombrites também de diferentes cores. Aqui a gente tem um sombrite azul, tem um sombrite verde, tem um sombrite vermelho também. Eu não consegui uma imagem dele, mas é um sombrite que vem sendo indicado também, principalmente o sombrite 30%, ele vem sendo indicado para a produção de algumas espécies de plantas. Segundo os autores, há um pequeno incremento na produtividade, na realização de fotossíntese, pelo fato dele permitir uma incidência maior de luz vermelha sobre as plantas. Os sombrites são frequentemente utilizados para a produção de mudas de hortaliças, mas também podem ser utilizados durante todo o ciclo de desenvolvimento das plantas. Nessa primeira imagem nós vemos aqui na parte de cima o sombrite sendo utilizado para a produção de mudas. Aqui mais uma figura mostrando que o sombrite pode ser utilizado durante todo o ciclo de desenvolvimento das plantas. E aqui em especial é uma tela de sombreamento chamada aluminete. Essa tela, além de proporcionar o sombreamento, permitir filtrar, impedir a passagem de toda a radiação luminosa nesse ambiente, que ele também reflete essa luz, essa radiação, o que contribui bastante para a diminuição da temperatura ambiente. Não existem diferentes tipos de produtos no mercado. A gente vai selecionar ele de acordo com a condição climática, de acordo com aquilo que a gente quer proporcionar para as nossas plantas. Então vejam, o sombreamento, ele diminui a temperatura interna, a evaporação e o consumo de água. Então tudo isso é vantagem para a produção de hortaliças. Então cria-se um microclima interno mais favorável, mesmo sob temperatura e luminosidade elevadas, com efeitos positivos na fisiologia da planta, elevando-se a produtividade e a qualidade das hortaliças. Então se eu conseguir dar uma condição melhor de desenvolvimento para as minhas plantas, obviamente que isso vai se refletir lá na produtividade e na qualidade daquilo que eu vou comer. Vejam, quando eu proporciono um microclima mais agradável, mais favorável para o desenvolvimento das plantas, a tendência é que os estômatos dessas plantas, eles fiquem abertos por mais tempo. Então mesmo eu utilizando um sombrite, se a quantidade de luz que incide sobre as folhas não for limitante, essa planta vai conseguir ter uma maior eficiência fotossintética. Tendo maior eficiência fotossintética, ela pode produzir mais, ela vai produzir mais fotoassimilados, que serão direcionados para frutos, para folhas, para as estruturas da planta de uma forma geral, elevando a produção. Opa, pulou aqui, vamos lá. Então em época de chuvas intensas, essa é uma vantagem importante aqui da utilização do sombrite também. Possibilita a redução da velocidade e impacto das gotas de água, bem como de suas dimensões, antes de chegarem à parte aérea das hortaliças. Isso reduz possíveis danos à parte aérea das plantas, é uma vantagem. Essa vantagem também pode ser observada para chuvas de granizo, exato. Vejam, no Rio de Janeiro, eu acho que a universidade fica em Seropédica, eles desenvolveram uma pesquisa a respeito disso. Então, na época do verão, quando tem chuvas muito intensas, eles testaram aí a utilização de diferentes sombrites para a proteção das plantas. Lógico, é uma proteção parcial, mas ela é importante. E eles verificaram aí maiores produtividades e maior preservação das plantas. Quando ocorriam chuvas intensas, mas quando elas estavam protegidas aí por telas de sombreamento. Veja, a água continuava chegando na folha, mas a velocidade com que a água chegava na folha da planta era menor e também o tamanho das gotas era menor. Então, danificava menos o material que estava em campo, os vegetais que estavam em campo. Certo? Então, essa foi a parte do telado. Vamos ver um pouquinho agora sobre cobertura do solo. A cobertura do solo, mauschen, técnica chamada de mauschen, é um sistema de proteção que utiliza materiais propícios para cobrir o solo, buscando oferecer melhores condições à planta protegida. Funciona como uma barreira entre o solo e a atmosfera, caracterizada pelo seu efeito isolante. As coberturas mais tradicionais são de materiais orgânicos vegetais, capim, palha, bagaço, casca e outros que estejam disponíveis na propriedade. Então, por exemplo, você quer, às vezes, implantar uma pequena horta em alguma localidade, em uma comunidade qualquer. Você pode se utilizar, às vezes, em uma comunidade que tem dificuldade com água. Então, quanto mais eficiente for o seu sistema de produção, menos água essas plantas vão acabar consumindo, menos vai ter que irrigar o sistema. Então, você pode se utilizar do material que estiver disponível nessa propriedade para cobrir o solo. Serão necessários fazer menos irrigações, acaba gastando menos água. Essa é uma das vantagens desse sistema, dessa técnica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Existem também materiais ineptos, como pedra, cascalho, carvão, papel tratado, etc. Só que esses materiais aqui, esses materiais ineptos, são menos vistos, são menos utilizados. Então, vamos lá. Alguns dos materiais têm aí o PAD. É um material que está disponível no mercado, mas a gente não vê ele sendo utilizado para as plantas, para o cultivo de hortaliças. Mas é um polietileno de alta densidade. Temos também a casca de árvore, podemos nos utilizar desse material, resíduos de madeira. Agora, a gente precisa prestar muita atenção para ver se esse tipo de material vegetal, ele não possui substâncias alelopáticas, que prejudicam muitas vezes o crescimento e desenvolvimento das plantas. Temos aí a palha, pode ser palha de arroz, capim, pode ser palha de milho, não tem problema, deixe que o material esteja triturado, não prejudique o desenvolvimento das plantas. Temos aí o cascalho, como eu disse, esse material é pouco utilizado, mas está disponível, pode ser efetivado. Resíduo de arroz, a palhada de arroz, pode ser utilizada também. Tem o carvão vegetal, então na horta da Universidade Federal do Ceará, alguns dos nossos alunos na disciplina de alericultura já utilizaram esse tipo de carvão, nós conseguimos identificar vantagens muito interessantes, por exemplo, a diminuição da temperatura do solo, da ordem de 10 a 12 graus Celsius, em locais, em solos, por exemplo, onde incidia a radiação solar direta, a temperatura chegava a ser 12 graus acima da temperatura, no local onde estava essa cobertura com o carvão. Outra coisa importante é a questão da retenção de umidade, então o carvão ajuda muito nesse processo de retenção de umidade do solo. Um destaque de cobertura do solo é feito para o plástico preto, que além de controlar plantas daninhas, é mais resistente, sendo mais utilizado no Brasil. Então está aqui um implemento de distribuição desse plástico preto ao longo dos canteiros, os canteirinhos levantados. Nós vemos aqui no detalhe, nessa figura à esquerda, que é um cultivo de morango em mouching, sendo cultivado aqui em canteiro, coberto com plástico preto. O sistema de irrigação fica aqui por debaixo desse plástico. Uma das vantagens de se utilizar matéria orgânica, palhada, resto de vegetal para a cobertura do solo é que a gente pode lançar a mão de qualquer sistema de irrigação. Podemos nos utilizar de um gotejamento, uma microaspersão, uma aspersão, mas quando a gente utiliza o plástico como cobertura, essa irrigação tem que ser por debaixo do plástico e aí a gente só pode utilizar mesmo a irrigação por gotejamento, tá bom? Isso pode onerar muito os nossos custos de produção. Então tem que se estudar aí para verificar. Eu quero utilizar a cobertura do solo para economizar água. Então você tem que ver aí, se você está querendo priorizar a questão da economia, você tem que buscar o material que esteja disponível, o material vegetal que esteja disponível para cobrir esse solo e aí você consegue também economizar na adoção do sistema de irrigação. Por exemplo, você pode adotar um sistema de microaspersão que preserva aí uma eficiência de 90% de efetividade, de eficiência em relação ao gotejamento e você acaba gastando menos para implementar, para colocar o seu cultivo no campo, tá bom? Desvantagem do plástico preto, desse plástico aqui em especial, é que ele absorve muito calor aquecendo-se e podendo provocar queimadura nas folhas, nas partes da planta que estão em contato com esse plástico. Então em algumas regiões, por exemplo, na região nordeste, a gente vê por exemplo que a temperatura desse plástico durante o dia, o plástico preto, ele pode chegar a mais de 50 graus Celsius. A temperatura do solo por debaixo é um pouco menor, um pouco mais de 10 graus abaixo, em torno de 42, 43 graus, mas acaba sendo uma temperatura bastante elevada também para o sistema radicular. Para amenizar esse problema, as empresas já surgiram, já lançaram uma opção interessante que é o tal do filme dupla face. Então ele é preto na face interna, opaco e mais resistente, e branco ou prateado na externa, onde reflete a luz e não se aquece tanto. Então o fato dele ser branco, aqui na superfície, na parte voltada para cima, tem sido citado, poucas pesquisas já mostraram isso, que ele consegue refletir um pouco da luz, essa luz incide nas folhas baixeiras das plantas e aumenta a fotossíntese, a possibilidade de realização de fotossíntese dessas folhas baixeiras, que pode contribuir também para o aumento de produtividade das plantas. Então, quer dizer, esse plástico é um pouco mais caro, ele é branco na parte de cima, preto na parte de baixo, o fato dele ser preto na parte de baixo favorece o impedimento da germinação e emergência das plantas daninhas, porque não passa luz, não passando luz essas plantas não conseguem se desenvolver, e também o fato de ser preto na parte de baixo e branco em cima, contribui muito para uma diminuição da temperatura no solo, ele funciona efetivamente como uma barreira de isolamento. Então vamos ver aqui, o Mouchin preto e branco, branco em cima e preto na parte de baixo, olha a diferença de temperatura quando comparado a um Mouchin totalmente preto, plástico totalmente preto, vão dar uma diferença aqui de quase 23 graus Celsius, só na superfície. Então vejam aqui no solo, a diferença de temperatura no solo, olha lá, 28,2 graus Celsius esse solo aqui, o outro coberto com plástico preto, 43. Isso aqui reflete muito no processo de absorção de água, de absorção de minerais pelas plantas. Então uma planta que cresce em uma condição dessa aqui, ela acaba sendo muito favorecida se comparada a essa, então a produtividade vai ser maior, vai ter uma maior preservação de umidade nesse ambiente, então a utilização do, quando se opta por utilizar o plástico, a gente tem que dar preferência pelo plástico dupla face em relação ao preto. Aqui é um outro exemplo, esse é o prateado na parte de cima, preto na parte de baixo, esse plástico é muito utilizado nas áreas de produção de melão, mas o branco também é utilizado da mesma forma, eu já consegui visitar algumas propriedades de produção de melão, ali entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, e todas as propriedades que eu visitei, eles utilizavam o plástico branco e preto, dupla face. Então essa cobertura do solo, ela possui algumas vantagens que são importantes, né? Vejam, aqui está o título aqui, vantagens da cobertura plástica do solo, mas essas vantagens aqui são tanto para a cobertura plástica quanto para a cobertura vegetal também, tá? Então o correto aqui seria estar, né? Vantagens da cobertura do solo, da cobertura do solo, tá bom? Então, entendam essas vantagens como para qualquer tipo de material aí. Então, tende a reduzir a amplitude térmica do solo, nós vimos no slide anterior, né? A questão da redução da temperatura, propiciando maior uniformidade à temperatura, então tem menor amplitude térmica, né? Umidade do solo é favorecida pela cobertura plástica, que reduz a evaporação e diminui o consumo de água. Então a água está mais disponível, né? Eu tenho que irrigar menos vezes, né? Se eu reduzo a incidência de radiação diretamente no solo, vai evaporar menos água. Evaporando menos água, o consumo é menor, acaba consumindo menos água porque eu vou irrigar menos, certo? Maior controle de plantas daninhas, né? Isso é muito efetivo quando uma das faces do plástico, ela é preta, né? Impede a passagem de luz, impedindo a passagem de luz, eu não tenho o desenvolvimento dessas plantas invasoras. Conservação e fertilidade do solo são melhoradas, porque ocorrem menor erosão e lixo e viação de nutrientes, conferidos pela proteção da cobertura. Também há maior aproveitamento dos adubos aplicados, inclusive maior disponibilidade de nutrientes para o sistema radicular. Também a salinidade, ela é minimizada pela diminuição da evaporação, bem como pela melhoria nos teores hídricos do solo. Então se você tem menos evaporação, você tem menos risco de salinidade no solo. Aí por último aqui, a última vantagem, melhora o desenvolvimento das hortaliças, bem como a produtividade, a precocidade e a qualidade dos frutos, que são protegidos do contato direto com o solo. Então vejam, quando a gente proporciona uma condição melhor para a planta, a gente vai conseguir fazer com que essa planta, ela consiga utilizar melhor o seu maquinário fisiológico. Então ela consegue produzir mais, ela consegue fotossintetizar mais, ela consegue acelerar o seu processo de produção, e também, por consequência, a qualidade dos seus frutos, a qualidade do seu produto comercial, ele acaba sendo melhorado também. Tá bom? Então pessoal, é isso. Nós chegamos ao final da parte 4, desse importante assunto, os fatores climáticos e o cultivo protegido na produção de hortaliças. Então a gente se vê logo mais na parte 5, onde a gente vai encerrar este assunto. Tá bom? Abraço a vocês, nos vemos logo mais. Tchau.